Você tá ouvindo o Bulldogcast, o podcast do Bulldog Nerd, aqui é a Gabi Bulldog. E aqui é o Lolo Bulldog, galera. Hoje o nosso bate-papo aqui vai ser sobre aventuras no cinema. Vocês sabem que a gente é apaixonado por cinema, então hoje a gente vai conversar um pouquinho ali sobre as experiências mais marcantes que a gente já teve no cinema. Também sobre sessões inesquecíveis, eventos que a gente participou, tretas e muito mais. E a ideia hoje é a gente trazer aqui alguns relatos pessoais, algumas lembranças de momentos ali dentro dos cinemas e que marcaram a gente demais, né? Então bora que te bora! E nessa semana no Bulldog Nerd a gente teve vídeo de análise com spoilers da série Succession, que é uma série que a gente ama muito e ela acabou. E a gente também teve short com os maiores lançamentos de games de junho. E teve também a live do Gollum, que foi na semana anterior, foi na sexta-feira, né? Mas ó, quem escutou o último podcast, eu tinha comentado, eu tinha razão, né? Eu sabia que o jogo ia ser horroroso, a live foi bem divertida, mas o jogo era horrível, né? A gente teve essa semana também a live do Lords of the Fallen, o Souls Like Brabo aí, que a Gabi jogou no canal. E a gente fez essa live meio que de esquenta aí pro novo Lords of the Fallen, que vai sair mais tarde esse ano. E a gente fez também a live do Diablo, que a gente jogou em co-op local e com os inscritos no canal. Já digo pra vocês que é um dos melhores games do ano, com certeza. E na próxima semana a gente pretende continuar as nossas lives de Diablo 4, que a gente tá adorando. Trazer também o novo game Amnesia The Bunker e o Street Fighter novinho, que é o Street Fighter 6. Além de muitos vídeos de crítica ali, de filmes, séries, inclusive eu recomendo a galera que tá ouvindo aí o podcast pra entrar no nosso canal do YouTube Bulldog Nerd, que além dos vídeos maneiros e das lives, a gente sempre tem um cronograma de conteúdos da semana por lá na aba Comunidade. E agora bora então pro nosso bate-papo, e hoje é sobre aventuras no cinema, né? Eu já quero começar aqui falando sobre um programa que eu curtia demais, que eram as óperas no cinema. Eu não sei se a galera que tá ouvindo aí já escutou uma ópera, já assistiu uma ópera no teatro, no cinema. Olha, eu vou dizer pra vocês, quando eu descobri que a parada de óperas era muito da hora, tem umas óperas, umas obras assim, que tem uma pegada meio Senhor dos Anéis, extremamente épico, umas histórias muito da hora. E aí teve um momento ali, alguns anos atrás, que tinha muita ópera no cinema, e a gente começou a participar dessas sessões de ópera, era muito legal, né? E antes de conhecer o Lolo, não era um tipo de produção que eu procurava muito, pra ser bem sincera, assim. E aí quando a gente começou a namorar, a gente começou, tanto o Lolo conhecer mais meu gosto, e eu conhecer mais o gosto do Lolo, e aí a gente começou também a explorar várias outras coisas, e aí a gente começou a assistir juntos muita ópera. E de fato, tem assim, Madame Butterfly, tem tanta, tanta ópera demais, assim, com história profunda, com história emocionante, se tu vai estudar a história, e tu vai assistir, realmente, assim, é muito forte. Eu achava muito legal, teve algumas sessões que a gente foi, que eram realmente muito da hora, e algumas sessões especiais de ópera, elas tinham a parada de serem em 3D, então a gente tinha o óculos em 3D, era como se a gente estivesse no teatro também, como se a gente estivesse, sei lá, em Londres, ou em Nova York, assistindo aquela ópera, e eram sessões bem longas, né? Eu me lembro que às vezes tinha umas óperas ali no cinema, que eram 4, 5 horas de duração. É, agora, outro assunto que eu quero puxar, que tu acabou de comentar, que são sessões longas. Pra mim, sessões longas, é incrível como os filmes ultimamente têm sido bem longos, difícil ter um filme menor que 1h30, 1h40 ali, a gente agora que tá frequentando muito as cabines de cinema, a gente tem, né, sentido isso, e sessões longas tem aquela questão de te preparar antes pra não ir no banheiro no meio. Eu tenho uma regra crucial, que é jamais, a não ser em hipótese muito necessária, sair da sessão pra ir ao banheiro. E, recentemente, eu tava assistindo um filme, a gente tava numa cabine de imprensa, e eu tava tão apertada pra ir no banheiro, mas apertada, assim, que eu tava, assim, ó, cruzando a perna de vontade no banheiro, mas eu aguentei firme. Acho que tinha quase, sei lá, quase 3 horas de filme, eu aguentei firme, porque eu ficava noiada, imagina se eu sair por um segundo e perder um momento importante, porque daqui a pouco eu vou comentar, teve um filme super importante que eu tive que, depois que lançou o filme, eu tive que procurar a cena porque eu perdi na hora de ir no banheiro. É, esse problema de sessão longa. Eu até não tenho tanto esse problema, assim, a não ser se eu tomo um café ou alguma coisa do tipo, mas pra mim é outro dilema relacionado a isso. Eu vou dizer pra vocês, ó, não sei se vocês já viram algumas bombonieras de algumas redes de cinema, pode comprar a pipoca pequena, média ou grande. E tem uma que é muito grande e ela tem um refil, paga um pouco mais pra pegar um refil. Só que qual é que é o problema, né? Vai lá comer a pipoca, tá lá na sessão de cinema comendo a pipoca, e aí... Um litrão de refri. Um litrão de refri. Porque junto com a... tem o combo, né? Potão da pipoca e normalmente vem o litrão do refri. E aí, se tu paga um pouco mais caro, ele tem a possibilidade de colocar um refil. Só que como é que vai fazer? Acaba a pipoca no meio do filme. Eu vou sair no meio da sessão, perder uma parte do filme pra repor a pipoca? Não vou, eu não faço isso. Eu não gosto de perder nada. Eu sou que nem a Gabi. Não gosto de perder um segundo ali do filme. Mas nessas óperas, por exemplo, como as óperas têm 4, 5 horas de duração, sempre tinha um intermédio ali, um intervalo. E aí todo mundo podia esticar as pernas, o cinema fazia um intervalo de uns 15 minutos ali. E aí eu sempre pra essas sessões de cinema gostava de comprar essa pipoca com refil. Porque era justamente o momento que eu ia buscar o segundo pacote de pipoca, né? E teve uma vez, que eu vou contar, que eu guardei o pacote porque a gente ia ter uma sessão no dia seguinte e aí a gente surpreu no dia seguinte. E podia, tava na regra do cinema. Podia, podia. Tá, e aí outra... Aí eu vou falar agora a sessão que eu tive que sair no meio, que foi um trauminha, que eu nunca vou me esquecer. Que foi no Doutor Estranho 2, foi uma pré-estreia à noite. Eu lembro que eu tava dele tomando coca e vai coca daqui, coca de lá. E não tava nem prestando atenção nisso. Lá pelas tantas, ali pelo terceiro ato do filme, mas me deu uma vontade desesperada de ir no banheiro. E assim, tava uma pré-estreia atrás da outra e tava cheio de gente do lado de fora aí. E assim, filas e filas em outras salas entrando. E eu pensei, meu Deus, vai demorar muito pra eu voltar. Até eu conseguir entrar na fila do banheiro, ir no banheiro e voltar, eu vou perder muita coisa. Mas não tive o que fazer. Foi uma das poucas sessões da minha vida que eu tive que sair do cinema pra ir ao banheiro. E quando eu voltei, eu descobri que eu simplesmente perdi uma das cenas mais épicas. É que eu não quero dar spoiler aqui, mas é uma cena musical, uma batalha musical que tem no Doutor Estranho 2. Uma das partes mais épicas do filme foi o momento que eu perdi. Eu tive que buscar depois, assistir depois, porque eu não queria perder. Perdeu mesmo, eu me lembro, eu fiquei desesperada. A Gabinão tá aqui, velho. Aí eu lembrei outra aventura de cinema que a gente curtia demais fazer, que era aqueles festivais de cinema italiano, francês, né? Eu me lembro da festa 8h30 do cinema italiano que a gente foi. A gente assistiu, em uma semana, foram 17 filmes. A gente cobriu todo o festival. Lembro que a galera do festival chegou a fazer uma menção ao canal, que tava cobrindo tudo. E olha, a gente tinha dias que a gente assistia 3 filmes. E aí a gente chegava, voltava pro estúdio e gravava análise de cada um desses filmes pra sair o vídeo de noite. Porque no dia seguinte de manhã já tinha mais sessões de filmes italianos pra ver, né? Olha, era daquelas semanas meio pesadelo. Porque ao mesmo tempo, que era extremamente prazeroso, tu ia ao cinema assistir esses filmes. E eram filmes com uma pegada diferente. Porque o cinema italiano, o cinema francês, é completamente diferente do americano. Então, assim, a gente ia pro cinema, assistia, saia empolgado. E aí, o que a gente fazia? A gente combinava de, tipo assim, assistir o primeiro filme, fazer um lanche ou um almoço, dependendo do horário. No intervalo entre o próximo filme que a gente comprava. E tinha todo um cronograma organizado. A gente tinha que fazer um roteiro, assim, um cronograma. Porque tinha filmes que passavam, tipo, segundas às 4h, terças às 2h e quintas às 18h. Aí, um outro filme passava na sala do lado. Às 15h, no dia seguinte às 18h. Então, a gente tinha que fazer todo um cronograma pra conseguir pegar os 17 filmes naquele espaço de tempo. Que era que o festival tava passando. A gente tinha que fazer um esquema todo organizado pra conseguir pegar todos os filmes. E a gente sempre conseguia fazer isso. A gente fazia um lanche entre os filmes e tomava café e tal pra aguentar. E aí, realmente, a gente chegava em casa e era pauleira. Aí, tu tinha que gravar todos os vídeos, editar, postar. E aí, no dia seguinte, a gente... Tipo, às vezes, dormia, sei lá, 3, 4 horas. E no dia seguinte, porrada de novo. Mas era muito bom. Eu amava fazer isso. É, eu também gostava muito dessas maratonas. Às vezes, entre um filme e outro, a gente tinha 10 minutos de intervalo. Era o tempo de ir ao banheiro, assim, pegar um refrigerante. E fazer as anotações do filme que a gente tinha acabado de assistir. Pra não esquecer e não misturar as anotações, né? É o que era tudo bem. Mamma mia! Aí, pra não confundir. E também, a gente citou aqui o cinema francês e cinema italiano. Mas outro festival que a gente pegava e amava também cobrir é o de gramado. Que, ultimamente, a gente não tem feito. Muito porque o canal, ele é muito focado nos lançamentos, blockbusters e tudo mais. Então, nem sempre os vídeos que a gente faz de cinema italiano, francês e os filmes de gramado, eles acabam performando muito bem no canal. Então, às vezes, a gente acaba preferindo cobrir um Homem-Aranha ou um Flash, alguma coisa do tipo. Ao invés de um cinema italiano. Porque, pro canal, funciona melhor. É, o festival de gramado, eu gostava muito dessa parada da gente ficar uma semana lá em gramado. A gente realmente dormia lá. Almoçava, já tava tudo em gramado. Pra cobrir o festival. Aí, a gente ia de noite lá pro Tapete Vermelho, né? Aí, via os artistas chegando, via os diretores, a galera da técnica do filme. A gente tinha a oportunidade de conhecer, às vezes, trocar uma ideia ou só dar os parabéns pra um diretor pelo filme e tal. E aí, a gente podia interagir com o pessoal ali no Tapete Vermelho. Depois de noite, a gente via os filmes, assistia. E aí, o pessoal batia a palma. E aí, os artistas falavam com a galera, iam lá no palco, davam feedback sobre o filme e tal. E essa vibe eu achava muito legal. O festival de gramado, que é o festival mais tradicional do cinema brasileiro, né? Realmente, a gente tem o festival de Brasília também. Mas o festival de gramado é extremamente badalado. E eu acho muito legal essa oportunidade de a gente ver a galera que produz os filmes ali junto com a gente, né? E uma coisa que eu acho muito fabulosa é assim. Assistir um filme que o diretor era, por exemplo, o Falabella. E aí, tu olhava pro lado e ele tava sentado ali junto. E aí, tu tinha, sei lá, a Bruna Marquezine, a atriz principal do filme, tu olhava pro lado e ela tava ali. Então, o elenco, a direção, as equipes dos filmes estavam ali. Então, é muito louco, assim, aí. E tinha o acesso total. Acabava a sessão, tu podia, se tu quisesse, te aproximar, parabenizar, conversar. Então, isso eu acho muito doido. Tu vê os artistas ali, os diretores. E, às vezes, eles tinham um tempo que eles podiam conversar ou falar sobre. Então, é realmente, é inesquecível cada momento. E eu tenho uma lembrança. Meu Deus! Quem era a atriz? O Lolo... Não, eu lembrei. A gente tava em Gramado na sessão. O Lolo comprou uma pipoca cara. Cara, a pipoca de Gramado é bem cara. Um balde de pipoca. Um balde de pipoca gourmet de non-sweep. Não tem pipoca normal. É caríssima aquela pipoca. Era, tipo, com sei lá o quê, com não sei o quê dentro. Com um ninho e não sei o quê. E aí, o Lolo tava muito feliz andando com o tal do pote de pipoca. E ele tropeçou, eu acho. Ou bateu em alguém. E o pote caiu quase todo no chão. Qual foi a atriz? Foi a Bruna Marquezine? Foi na entrada do cinema. Tavam os artistas passando. Eu derrubei o balde inteiro de pipoca. No meio de todo mundo. No tapete vermelho, já dentro do Palácio dos Festivais. E aí, passou a Bruna Marquezine. E ela fez... Ai, coitadinho! Ela só disse que dó. Que dó! Mas ela levou super de boca. Eu tinha derrubado ali, né? Mas era muito legal a parada de ver os filmes. E aí, depois, sair do festival. E ainda dava um tempo de pegar alguns restaurantes abertos. A gente jantava ali em Gramado. E aí, depois, voltava pro apartamento e fazia as anotações aí pra gravar. A gente realmente cobria todos os filmes do Festival de Gramado. Eu sempre gostei bastante desse tipo de maratona. E o clima da cidade de Gramado é algo, assim, fenomenal. Pra quem tiver a oportunidade de alguma vez ir pra Gramado, a gente recomenda. Claro que época de Festival de Gramado tá tudo lotado, né? Pra ser bem sincero, é tudo bem lotado. Mas pra quem tiver a oportunidade, a gente recomenda que é uma cidade mágica mesmo. A experiência é muito legal, né, cara? E aí, falando de outro tipo de aventura, assim, de cinema... De outra atrapalhada. Que a gente gostava muito sempre. E a gente, eventualmente, ainda faz, né? Cada vez menos por causa das cabines de imprensa. Que a gente acaba cobrindo junto com outros jornalistas e criadores de conteúdo dos filmes agora. Mas aquelas pré-estreias da meia-noite, né? Quando o filme, ele sai meia-noite e um, assim, no cinema. Eu acho muito legal esse tipo de pré-estreia, né? Eu lembro que a gente chegava, era sempre pela meia-noite, né? Que tinha. E, assim, os filmes estreiam na quinta. Então, a pré-estreia era na quarta meia-noite, né? De quarta pra quinta, então, né? E aí, eu me lembro que tinha galera de cosplay. E aí, tava um monte de roupa. E aí, tinha aqueles baldões especiais. E que eu não vou dizer a marca aqui do cinema, mas o cinema em si com aqueles baldões especiais. E aí, todo mundo com roupa. E com chapéu. E com não sei o quê. E, assim, tu sentiu uma vibe da galera muito forte dentro da sala de cinema. Essa galera que se vestiu pra assistir o filme, normalmente são pessoas muito, muito, muito fãs. Então, ao assistir o filme, tu vê que as reações com as cenas são muito fortes. Tu tipo, ah, ha, ha, ha. Ou, oh, não. Ou aquele momento que tá todo mundo chorando junto. Então, as reações numa sala de cinema dessas, realmente é muito diferente de uma sessão de outro horário. A meia-noite de pré-estréia de um filme de super-herói, tu pode crer que são as pessoas mais taradas por aquele conteúdo. É, eu acho muito legal essa vibe. Todo mundo na mesma ali, energia ali. Todo mundo esperando um momento épico ali. Eu lembro alguns filmes de Star Wars que a gente foi no cinema na época. Meia-noite, caraca. Se abre de luz pra todo lado. Quando saiu o episódio 1, cara, depois de décadas sem Star Wars no cinema, aí saiu o episódio 1. Aí era fã, era gente de tudo que é idade. Vestido de Stormtrooper, de Darth Vader. Eu lembro quando eu era pequeno, por exemplo, pequeno, já era meio que adolescente ali. Quando saiu Matrix no cinema, eu fui todo de preto. Minha mãe foi de preto também, tudo no cinema. Foi muito legal. Adoro essa vibe de pré-estréia assim de noite, velho. Isso eu acho muito legal. Que a galera vai num clima já preparado pra curtir, né? E além da pipoca, aí tem que ter um cafezinho pra aguentar o filme de madrugada, né? E eu lembro que teve uma vez que a gente comprou o ingresso errado, né? Não sei se a Gabi lembra, velho. Nossa, atrapalhada máxima. A gente comprou no aplicativo, né? A gente tem um aplicativo ali que a gente compra ali, a sessão, o shopping. E eu lembro que a gente, assim, se liberou do trabalho ou da faculdade. Eu não me lembro em que momento que era. Acho que era da faculdade. O Lolo se liberou e eu também. Aí eu falei, ah, eu tô livre. Ele e eu também. Então vamos nos encontrar. Vamos ver uma sessão pra agora. E aí a gente correu pro aplicativo pra achar a sessão. A gente queria muito ver. Eu não lembro qual que era o filme. Mas eu lembro que, tipo, a gente olhou a sessão mais... Que tinha... E aí a gente começou a olhar, tipo, de um cinema, de outro, de outro. Aqui, encontrei. Daí a gente comprou. E aí nisso a gente tinha olhado tantos shoppings diferentes. Que aí na hora de chegar no shopping, na hora de entregar pra mulher, assim, o celular. Pra ela, tipo, passar o dedo e cortar o ingresso virtualmente. Ela disse, mas não é aqui, moço. E a gente... Já tava no horário do filme, né? Já era o horário. Não ia dar mais tempo de mudar. Tem que ser o gênio pra fazer isso. Ah, foi vergonha. Não é nem alheia. É de si mesmo mesmo. E a gente pegava muito uma promoção. A Gabi lembra, né? Da Quinta do Beijo. Era no início do namoro. A gente tinha se conhecido fazia poucos anos, sei lá. A gente já tá quase 20 anos juntos agora, né? Mas a gente tava meio que no início do namoro. E aí tinha um cinema de Porto Alegre que fazia toda quinta-feira uma promoção da Quinta do Beijo. A Gabi lembra, né? Nossa, como é que tu vai esquecer de uma experiência dessa? É o seguinte. Tu ia pro caixa. Daí na hora de pagar, se tu desse um beijo na boca da pessoa que tava contigo, tu ganhava um desconto. E aí, tipo assim, a pessoa ficava com uma cara entediada. A pessoa que tava vendendo os ingressos ficava com uma cara entediada olhando. Aham, próximo. E aí tu pegava e metia um beijão. Mas, claro, né? Cada uma à sua maneira. Mas, que loucura. E era um baita desconto. Era do tipo, assim, sei lá, se metade do preço. Só pagava um dos ingressos, né? Só pagava um dos ingressos. Era menos 50% de desconto. Então, valia muito a pena. E a gente entrava muito nessa. Azar. Bora, beijo. Xiu e me beija. A gente aproveitava direto esse da Quinta do Beijo. Mas, se eu não me engano, era numa época em que os cinemas tinham as estreias de filmes nacionais. Eram sempre na sexta-feira, na época, né? Então, quinta-feira era um dia que dava pra fazer promoção tranquilamente. Agora, as distribuidoras todas fazem os lançamentos nas quintas-feiras, né? Então, eles podem botar o ingresso mais caro na quinta. E aí, no fim de semana também. Sexta, sábado e domingo. Naquela época, eram só três dias mais caros. Aí, tinha essa promoção da quinta-feira, né? Aham. E aí, algumas outras experiências que a gente teve também. Várias. De tanto ir ao cinema, né? A gente já teve vezes que a gente foi com o cinema vazio. Não tinha uma pessoa. Só nós dois, assim, no cinema. Nossa, eu acho doido, né? Isso daí era legal. A gente tinha cinema só pra gente. Aconteceu, acho que, uma ou outra vez isso daí, né? É meio esquisito olhar pra trás. Não tinha ninguém, assim, né? Parece quase ter alguma coisa errada, assim. Então, olhar pra trás, tá tudo vazio, assim. E já de cinema lotado, a gente pegou muitas e muitas vezes, né? Não tinha uma cadeira livre, assim, né? E aí, eu já me estresso. Por quê? Eu odeio profundo... Eu sou uma pessoa tranquila, mas eu odeio profundamente que conversem no cinema. Ou, sabe quando ficam cutucando, assim, atrás na cadeira? Que daí tu fica meio tomando um empurrãozinho da cadeira. Nossa, eu fico tão irada. Me sobe o sangue, assim. E teve várias vezes, já, que, tipo, sentou ou casal ou grupo ao lado. Ah, eu meto um chill sem medo. É muito chato. É muito... Não seja essa pessoa. É muito chato. Ah, eu treto no cinema se tiver conversa também. É muito chato. Eu não gosto, não. Eu me lembrei de uma agora que a gente foi ver. Não sei se a Gabi lembra, né? O último filme da saga Crepúsculo nos cinemas. Nossa, claro que eu já sei o que tu vai falar. Que a gente foi assistir, né? A gente assistiu os filmes todos do Crepúsculo no cinema. Não tem problema nenhum. A gente adorava assistir tudo que era lançamento de filme nos cinemas. E aí teve uma situação meio estranha que aconteceu no filme, né? Tem uma cena do filme ali, pelo ato final já, que começam a aparecer umas luzes piscantes na tela, né? E aí teve um cara, algumas poltronas na nossa frente, que começou a ter um ataque, assim. O cara começou a meio cair no chão e se bater e tal. E acabou desmaiando, assim, na sessão. Eu pensei, caraca, o que tá acontecendo? Aí todo mundo começou a gritar, desliga aí, não sei o que e tal. Eu tava sentada assistindo o filme, mas acho que já tinha meio que uma notícia, antes da gente ir na sessão, eu acho que já tinha saído uma notícia nos jornais, de que algumas pessoas ao redor do mundo estavam passando mal com umas luzes piscantes em certo ponto do filme. Mas, assim, a gente nem deu bola, né? E aí, porque a gente nunca teve nenhuma sensibilidade com relação a isso, exatamente. E aí, daqui a pouco a gente tá assistindo o filme e aí começa uma gritaria. E eu vejo alguém meio na escadaria, assim, na hora que tu desce das poltronas em direção à tela, tinha alguém deitado, lá quando a gente olhou a pessoa meio tremendo, assim. Aí sim, meu Deus, todo mundo começou assim, tipo, lanterneia, lanterneia, acende, acende a luz, socorro e tal. E aí a pessoa passou mal mesmo, depois nem sei o que aconteceu, mas eu sei que passou mal mesmo, assim. É, eu fui ver a notícia, eram realmente vários lugares do mundo que estavam reportando isso daí. Não sei se eles mudaram o filme ou alguma coisa relacionada a isso depois, mas eu achei muito estranho isso, cara. Nunca tinha visto isso daí. Já teve um episódio, sei lá, no Japão, que já tinha acontecido com desenho animado, anime e tal. É, já. Mas isso aí no cinema foi a primeira vez que eu tinha visto, né, cara. E outras paradas de cinema que já aconteceram direto, a gente sempre foi de calcular o horário pra chegar bem no horário do filme, né? E aí, quantas vezes a gente já entrou correndo na sessão, já meio que calculando o tempo dos trailers ali pra tentar pegar os trailers. Mas se não desse pra pegar os trailers, pelo menos não chegar atrasado no filme, né? Nossa, eu lembro que a gente saía do trabalho ou da faculdade também, de novo, dependendo da época. E a gente saía, tipo assim, a gente se liberou. Uhul, bora cinema! O clima do final de semana, de sexta de noite, sábado de noite, era assim, uhul, vamos pro cinema. E eu lembro que na sexta mesmo, quando a gente, tipo, chegava, a gente olhava ainda na época, era jornal. A gente abriu o jornal, olhava as estreias, e aí a gente corria pro cinema. E como era um dia que a gente dependia muito do horário que saía da aula ou do trabalho, era meio corrido. Assim, tomava um banho, dava um tapa no visu e se mandava pro cinema. E aí a gente, bah, saía correndo, assim, mas assim, dificilmente a gente chegou com o filme começado, sempre quando ainda tava antes dos trailers, né? Normalmente a gente ainda queria pegar uma pipoca e um refrigerante, né? Mas uma parada que a gente, às vezes, fazia, a Gabi, né, cara? A Gabi que gostava de fazer, né, cara? O que que é? Levar, por exemplo, um sanduíche pro cinema, velho. Ah, não vou negar, o Mac, pra ser mais específica, eu gosto de pipoca. Eu já, assim, pipoca não é a minha loucura, eu não sou louca por pipoca. O Lolo é louco por pipoca. Eu como, assim, mas não sou assim, ai, meu Deus, tem que ter pipoca. Agora, se tu me oferece um Mac no cinema, meu Deus, é tudo. E aí a gente saía louco de fome do trabalho ou da aula, na sexta, azar, passa no Mac e corre. E tinha alguns cinemas que não aceitavam que tu levasse comida, refria, essas coisas de fora. Azar, metia na bolsa e bora pro cinema, uuuu! Bem, olha a farofada, e era aquele cheiro de McDonald's no meio da sessão. Mas sempre tinha mais gente com outras coisas também? Ah, tinha, mas aí, e a galera já comentou, né? O problema disso é porque pode cair molho, melar o cinema, e, meu Deus, é uma farofada, mas às vezes acontece. Eu não vou discordar, eu entendo o lado de quem não quer, né? Mas, assim, azar. Tá, e aí, outra coisa que eu gostaria de comentar são, assim, traumas com relação ao cinema. Aí, no caso, eu assisti um filme, ou fiquei sabendo de uma notícia e me causaram um trauma pra todos sempre. Que é o seguinte, primeiro foi com relação ao filme Clube da Luta, que é um filmaço. Mas, se vocês bem lembram da notícia na época, teve uma sessão de cinema em si, que teve um tiroteio, foi algo terrível. O cara entrou armado e começou a atirar em todo mundo e tal. Gente, eu queria um trauma daquilo ali, que eu entrava na sala de cinema, eu só, acho que naquela época não tinha poltrona numerada ainda. E aí, eu entrava na sala de cinema e eu só sentava na última fila do fundo pra não ter ninguém atrás de mim. Eu ficava anoiada que ia, sei lá, sair um maluco louco de trás de mim com arma ou coisa assim. Eu fiquei durante muito tempo com muito medo, assim. Eu não ficava 100% tranquila de ir no cinema naquela época. Eu lembro que eu sentava bem no fundo, assim, encostada na parede, assim, pra não ter risco. Ainda volta e meia dava uma olhadinha, assim, tipo, ih, tem algum maluco aqui, meu radar me avisa. Pouco noiado também, né? E um outro trauma que eu tenho é com relação ao filme Pânico 2. Se não me engano é o Pânico 2, tenho quase certeza que é o 2. Que é aquela cena do cinema que a pessoa, o cara lá pegou e foi ao banheiro. E aí, ele toma uma facada no ouvido no banheiro. Ele fica, tipo, ouvindo. O assassino fica... Fazendo barulhinho, assim, na cabine do banheiro. E ele enfia o ouvido, assim, pra ouvir. E aí, ele toma uma facada no ouvido. Gente, eu, de noite, em sessão de noite, em que o banheiro tá vazio, meio escuro, eu me cago de medo até hoje. Juro pra vocês, eu tenho a sensação de... Ih, lá vem o Homem do Pânico, lá vem o Ghostface. Então, essa parte aí, esse filme me trauma. Antes, eu juro, banheiro vazio, meio escuro. Até hoje, eu fico meio de olho. Deixa eu ver se o Ghostface tá aqui. E outra lembrança muito legal que a gente tem, já uma lembrança recente desse ano agora, foi uma sessão de cinema que a gente foi com os inscritos do canal, né? Foi muito legal, né? Nossa, foi incrível. Foi do Urso do Pau Branco, com a parceria com a Universal. E aí, a gente foi pro cinema, conseguiu convidar a galera do canal. E aí, chegando lá, a gente fez todo um vídeo com a galera, com os inscritos, com o talco e o ursinho. E aí, eu sujei todo mundo, lolô também com o talco, saiu todo mundo fedendo a talco. Nossa, mas foi muito divertido conhecer pessoalmente a galera que tá direto com a gente nas lives e tal. Foi realmente assim, ó, maravilhoso. E, inclusive, agora, na próxima semana, já vai rolar uma sessão de flash com os inscritos também. Ah, agora, o convite já tá encerrado, né? As vagas já foram preenchidas. Mas fiquem ligados sempre na aba Comunidade do nosso canal, que sempre quando tem esse tipo de parceria do canal com alguma empresa, alguma distribuidora, enfim, a gente sempre avisa por lá. Bom, e agora vamos pra nossa pergunta. Sempre que a gente tem todo o Bulldog Cast, tem uma pergunta aí pra ver a opinião da Gabi aí, com relação ao tema do dia, né? Vamos lá, então. O que é de hoje? Ó, digamos que a Gabi tivesse que ir dez vezes ao cinema pra assistir o mesmo filme. Qual filme que a Gabi assistiria? Só tenho curiosidade de saber, viu? Pá, dez? Tem que assistir dez vezes. Vamos botar assim... Pô, não pode ser franquia, tem que ser um filme. Não, tem que ser o mesmo filme e tem que ser num período de uma semana, vamos botar assim. Ai, que inferno! Eu adoro assistir filmar também, porra! Ó, tem um filme que eu já assisti mais de dez vezes na minha vida e que eu continuo com vontade de assistir, que é esquecendo de mim. Assistiria dez vezes naquela mesma semana, tem que ser no cinema ainda. Puxa vida. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ah, acho que Senhor dos Anéis. Acho que eu... Sei lá. Eu não sei nem qual deles. Ou do Star Wars. Ah, seria assim. Ou algum do... Ah, muito difícil. Pô, dez vezes a mesma coisa na mesma semana. Ó, se fosse ao longo dos anos esquecendo de mim, se fosse, tipo, na mesma semana, aí acho que ou do Senhor dos Anéis ou do Star Wars, algum filme deles. No caso do Star Wars, do 1 ao 6, tá? Não do 7 ao 9. Do 1 ao 6. Quanta regra, meu Deus! E do Senhor dos Anéis, daí um dos três. Tanto faz que eu amo os três. E tu? Pra mim é fácil. Eu já fiz isso com o Senhor dos Anéis mesmo, pô. Bom, galera, é importante lembrar que o Bulldog Nerd tá em todas as redes sociais. A gente colocou os links todos na descrição aqui do podcast, mas em especial queria recomendar o nosso Instagram, que é arroba.bulldog__nerd__, que a gente traz conteúdos novos todos os dias. A gente queria agradecer demais todo mundo que ficou curtido esse bate-papo aqui com a gente. E eu queria, então, pedir pra quem quiser sugerir assuntos pros próximos podcasts, é só mandar comentários pra gente, que a gente tá sempre anotando todas as ideias de vocês. E aí sempre que a gente achar que cabe naquela semana, a gente vai levar em consideração com muito carinho. E eu quero saber também aventuras no cinema que vocês já tiveram, ou que vocês gostariam de ter. Quais aventuras aí? O que vocês curtem aí mais do cinema? Que experiências vocês acham mais legais aí? Comentem aqui pra gente saber também a opinião de vocês. Valeu demais e... Até a próxima! Até a próxima!